Oi, Brasil! Estou aqui, tô esperando o meu cabelo esfriar. Embora que tá o maior calor, tô até suando. Porque sim, eu faço aqui, espero ele esfriar. Depois eu venho e finalizo, misturando uma pomadinha e um olhinho. Mas lá no final a gente mostra, né? Vou mostrar no final, porque enquanto isso eu vou me arrumando aqui. Porque ó, isso aqui é cara lavada, água e sabão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns comentários de Reels que vocês colocaram lá no Reels lá no Instagram, que eu deixei pra vocês. Era um Obrigado, Deus, da Joelma. Obrigado, meu Deus! Ela diz lá, obrigado, Deus! Por quê? Não sei. Porque eu quis fazer uma brincadeira e fiz uma brincadeira sobre... Que bom quando a pessoa entende que o cronograma capilar é uma vez por semana só. E muita gente que tá aqui, ou mesmo que estava lá, ficou assim... Oi? Oi? O quê, querida? Como assim o cronograma é só uma vez por semana? E eu quero conversar com vocês. Por quê? Isso me deixou muito preocupado, gente. Muito preocupado. Do quanto tem gente ainda, nos dias de hoje, fazendo todas as etapas do cronograma durante a semana. Então vamos conversar sobre isso? Esse é o tema de hoje, aqui neste vídeo. Enquanto isso, eu vou me arrumando aqui. Porque assim, Brasil, vou falar uma coisa pra você, viu? Diga. O tempo passa muito rápido e eu não consigo fazer tudo que eu precisaria fazer. Então assim, a gente já tá íntimo, né? Pra quem é novo, nova por aqui... Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro maquiador, eu trabalho com beleza. Ô, Brasil, há 29 anos. Tô aqui no YouTube já há um tempão. Nem sei dizer. Oito, quase nove ou nove? Nove anos no YouTube. Trazendo pra vocês, assim, muitos assuntos relacionados a... A cabelo, né? Muitos assuntos de beleza. Esse é um canal de beleza com foco em cabelo. Inclusive, aqui a gente tem um clube de membros. Nesse clube de membros, é muito interessante que a gente fala sobre... Ah, tô usando um corretivinho, tá? Sobre várias questões, inclusive, marcas de produtos e coisas que vocês não me veem falando por aqui. Gente, eu não falo sobre todas as marcas, porque eu, Abner, eu sou contra progressiva. Sendo assim, marcas que fazem progressiva, eu não falo bem. Se eu não falo bem, eu não falo por aqui, eu não vou dar palco pra essas marcas. Aí eu faço o quê? Não sei. Quando me pedem muito lá no clube de membros, eu levo resenhas de produtos e coisas pra lá. De um jeito que eu possa ser bem, assim, espontâneo e dizer tudo que eu penso sobre aquela. Aham. Então sim, eu falo sobre marcas que são proibidas ao meu ver. Mas eu falo só lá no clube de membros. Outra coisa que pra quem é novo por aqui, e talvez não saiba, tem o Instagram, né? E é por isso que acabou rolando esse vídeo hoje aqui. Tem lá o Tico e Teco por aqui, tem várias outras coisas que eu vou postando por lá. Eu respondo muita pergunta lá, viu, gente? Eu vou pegar aqui meu celular pra gente ler alguns comentários que me deixaram bem preocupado. E por isso que eu vim aparecer aqui pra falar sobre esse assunto hoje. E aqui, gente, tem quase... Ai, muita gente. 1.200 likes, muitas visualizações. E mais de 140 comentários. Olhando aqui... Acho que tem um filozinho do meu cílio que tá de ponta cabeça. Aqui. O que me deixou muito preocupado foi... Menino, eu uso três vezes por semana, não pode? Olha aqui. Meu bolso agradeceu quando aprendi isso. Isso quer dizer que essa pessoa já sabia, entendeu? É... Muitas coisas relacionadas à quantidade de vezes que o pessoal faz tratamento me deixou muito preocupado, ó. Essa daqui faz de segunda e sexta. As pessoas ainda não sabem, talvez, sobre o rodízio de xampu. É verdade, né? Será que tem muita gente que nem sabe o que é rodízio de xampu? Ó... Minha nossa, sempre fiz a tabelinha da internet duas vezes na semana. Gente, pelo amor de Deus. Eu faço todo dia. Como assim? Me explica isso direito? Isso me obriga a vir aqui, tocar nesse assunto mais uma vez, Brasil. Porque assim, por que o Abner prega uma vez por semana você fazer tratamento diferente de aplicativos, diferente de outros profissionais aí? Gente, uma vez por semana é um tempo legal pra você fazer. Bom, só pra gente reforçar aqui, tá? Hidratação, nutrição ou reparação. Ou aquela máscara especial, que é o que você vai fazer no seu tratamento de cronograma. Que é quando você usa máscara, tá? Então, uma vez por semana, ao meu ver, é super suficiente. Porque quando você faz uma vez por semana, você não deixa de entregar tratamento com o rodízio de xampu. Eu acho que muita gente que tá aí se perguntando, nem talvez nunca ouviu falar de rodízio de xampu. Gente, o rodízio de xampu é uma coisa que ajuda demais você a ter o benefício do tratamento, mas não necessariamente de uma máscara. O que isso quer dizer? Não sou capaz de opinar. Isso quer dizer que você consegue, não necessariamente com uma máscara, fazer o tratamento. E sim, com o parzinho de xampu e condicionador. E aí, o tratamento você separa uma vez na semana pra fazer o tratamento. Brasil, eu tô suando, vocês estão vendo? Eu tô morrendo de calor. Eu vou até abrir um pouquinho aqui. Ai, talvez venha um barulho, mas eu preciso de uma brisa. Vai limpar, limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo. Em nome de Jesus. Bom, uma vez por semana é mais do que suficiente pra você entregar os tratamentos de hidratar, nutrir e reparar, sem correr o risco do efeito rebote. O efeito rebote, gente, é uma coisa tão perigosa pro cabelo. Eu conheço pessoas durante consultoria, eu faço consultoria capilar, viu? Que é o momento que eu sinto eu e você, você e eu e a gente monta o esquema de cuidado. Na verdade, eu monto o esquema de cuidado pra você. E ali, eu percebi que muita gente, inclusive, estraga o cabelo porque exagerou no tratamento. Exagerar no tratamento, em quantas vezes você faz tratamento, ao invés de ajudar, mais atrapalha do que ajuda. Então, muitos de vocês estão mais atrapalhando do que ajudando. O que quer dizer, Brasil, que se você tá aí achando que você tá arrasando, arrasando, com seu cronograma capilar, praticamente toda vez que lava, amiga, amigo, você não tá arrasando. Você tá atrapalhando. Tanto que você pode perceber. A coisa tá melhorando. Às vezes eu acho que vocês não sei. A coisa, gente, não tá melhorando. Se a coisa não tá melhorando, tá só piorando enquanto você faz os tratamentos, reveja se é isso mesmo que você deve fazer. Então assim, tratamento que é shampoo, pode ser shampoo neutro, shampoo e condicionador neutro. E aquela máscara do tratamento, hidratação, nutrição, reparação ou especial. Você faz com uma potência, no tempo certinho, no nível certinho que você, que o seu cabelo pede, você vai fazer uma vez por semana. Elege um dia, escolhe um dia pra você fazer esse tratamento certinho. Dedicar o seu tratamento, o seu momento, pra aquele tratamento certinho. Tô achando que o meu cabelo já tem, já até molhou, já até enrolou, ô Brasil. Aff, Maria, como eu suei. Suei, aqui já vemos o cacho. Enfim, o que significa que se você exagerar, você vai ter mais problemas do que benefício. Ó, ó, quanto de óleo reparador num cabelo como o meu. Pouquíssimo. Aqueço, aplico no fio. Pode passar no cabelo seco ou no cabelo molhado também. Eu gosto de passar no cabelo seco. Molhado eu uso pra escovar, mas hoje eu usei um reparador... Ô Deus. Eu usei um protetor térmico, diferentão, viu? Ah, não tá aqui. Ele é novo. Eu testei uma coisa aí boa, de altíssima performance. E eu gostei muito. Mas depois a gente fala sobre isso. O que eu quero que vocês entendam é... Vale a pena exagerar no tratamento? Não. Se você exagera no tratamento, você vai ter rebote e outros problemas. Então não vale a pena, não exagerem, não precisa. Uma vez por semana é suficiente de forma generalizada. Em alguns casos, mais de uma vez, pode pedir. Em alguns casos, quase toda vez. Mas é muito específico. Você só pode fazer isso se você souber o que você está fazendo. Se você não souber, você vai mais atrapalhar do que ajudar. O que significa que, ó... Controle-se. Além de vocês estarem jogando tanto dinheiro fora, tanto produto fora... Vocês também vão estar mais, assim... Desenvolvendo outros problemas. Então não compensa, não vale a pena. O que dizer pra você aí que tá viciado? Faz uma pausa de uma semana usando shampoo e condicionador neutro. Depois você pega fazendo uma vez na semana, tratamento. Faz isso por um mês e depois me conta como foi. Meu Deus, eu usei esse negócio na minha boca. Minha boca tá pegando fogo. Olha isso! Brasil! Vocês já usaram isso aqui, ó. Brasil! Focou? Jesus, mano! Faz tudo certinho e depois me conta. Comenta, compartilha. Eu vou lá agora explicar para... Eu vou dar umas dicas diferentes para os membros. Porque lá nos membros, a gente fala sobre coisas ainda mais profundas, mais especiais. Eu acho que eu vou fazer um vídeo... Ai... Vou dar uma dica pra facilitar. Vou montar um cronograma mais facinho pra quem é membro. Se você não é membro, clica em Seja Membro, Vira Membro. Porque hoje vai rolar... Hoje não, né? Essa semana vai rolar uma dica de cronograma facinho pra você aí que é membro. Certo? Um beijo pra vocês. Muito obrigado por curtir. Compartilhar, ativar o sininho, fazer tudo certinho, comentar. É muito importante vocês por aqui, viu? Um beijo grande. Fiquem bem, fiquem com Deus. E a gente se vê por aí. Tchau!